Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar um pouco da sala VIP da Latam Airlines aqui no aeroporto internacional de Miami. Eu gostei muito, é uma sala muito ampla, não tem uma variedade tão grande de snacks, mas tem vinho, tem whisky, tem vários tipos de bebida como ginger ale, tem coca-cola também normal, que aqui é coca-cola regular ou diet coke, coca-cola sem açúcar. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho e espero que vocês gostem, já deixa aí o like no vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Vem comigo então! Aqui no Bills & Center tem essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês e tem também essas poltronas com essas mesas aí para quem quiser estar trabalhando com notebook, tem tomada. Aqui no Bills & Center tem iMac, tem Lenovo, dá também para imprimir. É um lugar que dá para você tanto descansar quanto trabalhar se você precisar. A internet aqui flui bem, então dá para aproveitar o tempo que você tem entre um voo e outro, se você também já está saindo daqui para o seu destino final. Tem revistas aqui também. Jornal geralmente é de um dia anterior. Tem alguns jornais do mundo aí, do Brasil não tem. E aqui é a parte do bar. Foram repor os ovos, bacon, aqui alguns snacks, chips, frios. Tem alguns molhos também de pimenta para você preparar o seu sanduíche. Tem alguns tipos de pães que foram repor ali também. E tem croissant para você montar o seu lanche aqui também. Aqui são a parte dos copos, né? Caso quiser também pegar para colocar iogurte com sucrilhos. Aqui tem alendoins, umas tortilas. Aqui embaixo tem iogurte, água perrier, água normal. Várias outras bebidas, suco de abacaxi e vários outros sucos também de laranja. E aqui as bebidas. Tinha aqui Daniels, Lizarrono, alguns licores também. Já ficam as taças aqui. Se quiser gelo, gelinho está do lado ali dos sucos. E aqui em cima também tem algumas frutas. Alguns tipos de vinho aqui, alguns vinhos chilenos, Cabernet Sauvignon, Carmener. Tem alguns outros frisantes que ficam aqui dentro do gelo também. E aqui a parte, como eu disse aí, de sucrilhos e o leite. Só não entendi essa parte aqui de 2% de leite. Mas enfim, ali também no bar algumas outras bebidas com as taças. E se precisar de algum auxílio, tem uma tendente aqui também. E aqui a bancada de doce. Tem vários tipos, só que não. São poucas opções. Também tem pão de forma aqui, cream cheese, manteiga, algumas geleias. E algumas outras bebidas como Coca-Cola, Sprite, ginger ale. Para quem quer colocar leite no café ou coffee cream. Já está nessas pequenas cápsulas aqui só para adicionar. Tem o leite aqui também, alguns tipos de chá e água saborizada com limão. Na máquina de café aqui você pode fazer expresso, macchiato e várias outras também como café latte, americano, cappuccino, chocomilk. Enfim, tem várias opções. Também a máquina aqui para fazer uma torrada e mais gelo aqui também. Galera, então é isso. É uma sala bem ampla, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do review dessa sala aqui no aeroporto de Miami. O bacana dessa sala também é que ela tem chuveiro. Então é só você pedir na recepção. O atendente vai com você até lá. Já deixa o cartão de ocupado. Quando você sair é só você virar o cartão do contrário. E não precisa fazer mais nada. Tem vários amenities também no banheiro, inclusive aparelho barbeador aí. Então dá para, como que se diz, se refrescar também aqui antes do seu próximo destino. Ah, eu quero falar para vocês também da localização da sala. Para você então que vai voar pela Latanda Airlines, ela fica no terminal J. É praticamente o último terminal daqui do aeroporto de Miami. E essa sala, ela fica pertinho do portão J7. Eu irei embarcar no portão J17. Daqui de onde eu estou já dá para ver o portão. Fica aproximadamente no J17, uns dois minutinhos de caminhada aí. Então é bem perto. Quando começar o embarque, dá tempo de sair daqui. Ir para a porta do embarque para adentrar na aeronave. Então é algo realmente bem tranquilo. Não tem que fazer nada assim tão na correria, naquele desespero que geralmente a gente que é brasileiro tem esse jeitinho de deixar tudo em cima da hora aí. Então é bem bacana ressaltar isso daí. Para vocês saberem a localização aqui. Passou do raio-x mais ou menos aí uns 5, 10 minutinhos de caminhada. Você já está aqui. Porque o que eu acho interessante no aeroporto de Miami é que ele é muito bem organizado. Você vai para o aeroporto de Orlando, não que não seja organizado, mas parece que é muita buvuca, muita gente para entrar no raio-x, filas enormes. Você tem que chegar com muita antecedência. E aqui não. Você fez o check-in, já despacha a bagagem. E aí é tão rapidinho para passar no raio-x que parece que você está num voo doméstico. Então vale também a experiência do aeroporto de Miami. Para quem está viajando com milhas ou com passagem pagante mesmo, eu acho que vale desembarcar aqui e pegar um carro e ir para Orlando. Até porque as passagens para cá geralmente são bem mais em conta do que o aeroporto de Orlando. E não esqueça aí de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Curtir sempre. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.